VAMOS, VAMOS! BTTV, LÁ PRA SÃO! Não jogue coisas do alto! Tududu! Ei! LÁ VAI! Olá, sou o Detetive Labrador! Detetive Labrador? Alguém está jogando coisas lá de cima! O quê? Jogando coisas? Não se preocupe, nós estamos a caminho! Ah! O lixo está em todo lugar! Onde ela está? Por favor, me ajude! Dona Ouriço! Estive Labrador! Tem alguém que está jogando coisas lá de cima em nós! Encontre-o! Por favor, descobram quem fez isso! Não se preocupe! Não há nenhum caso que eu não possa resolver! Lá em cima! Vamos lá! Parado! Então você só estava regando as plantas! Senhor Elefante, é muito perigoso colocar vasos de flores no parapeito da varanda! Eles podem cair! Me desculpem! Eu vou tirá-los agora mesmo! Bem ali! Vamos! Pare! Pare o que está fazendo! Eu sinto muito! Você só estava brincando com o ioiô! Onde será que está o suspeito? É melhor você fugir! Se eu te pegar! Que mojento! Isso é divertido! Lá está ele! Vamos! Vamos! Não tem ninguém aqui! Veja isso! São pegadas! Que estranho! As pegadas pararam bem aqui! Onde o suspeito está escondido? Policial! Você nunca vai me pegar! Ah! Aí está você! Ah, não! Eles me encontraram! Parado aí! Então foi você quem fez isso! Também vou ajudar! Pegamos você! Não é tão fácil assim me pegar! Ah! 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 Por hoje é só, pessoal! Ah! Ele é muito sorrateiro! Não se preocupem! Ele não vai fugir! Por que está tão escorregadinho? É sabonete para as mãos! Ninguém pode fugir de mim! Me desculpe! Nunca mais vou jogar as coisas lá de cima! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, jogar coisas do alto é muito perigoso! Isso porque até uma pedrinha pode machucar gravemente alguém quando cai de um lugar alto! Lembre-se, nunca joguem coisas de um lugar alto! Quem é o motorista causador de problemas? Zou! Zou! Uau! Ele é incrível! Zou! Zou! O que aconteceu? Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador, aqui é o búfalo! Alguém bateu no meu carro! O que? É horrível! Não se preocupe, nós já vamos pra aí! Senhor búfalo! Detetive Labrador, olhe pra isso! O meu carro estava estacionado bem aqui, mas alguém bateu nele! E sabe o que mais? O meu carro é novo! Mas que coisa! Senhor búfalo, você viu quem fez isso? Quando saí do meu carro, a pessoa já tinha ido embora e eu não vi ninguém! Não se preocupe, senhor búfalo! Não há nenhum caso que eu não possa resolver! Pela aparência dos danos, parece um acidente de carro! Ah! Eu encontrei! Encontrou o quê? Quando dois carros se chocam, um pode deixar marca de tinta no outro! Olha aqui! Provavelmente era um carro amarelo brilhante! Ah! Ah! Um carro amarelo brilhante? Ah! Eu acho que o carro de corrida do Leopardo tem a mesma cor! Ah! É esse do Leopardo? Nós precisamos investigar primeiro! Eu vou encontrá-lo e... Perdoar pra ele! Ah! Leopardo! Sai agora! Leopardo! Você bateu no meu carro, não foi? Calma, senhor búfalo! Fique calmo! Eu? O meu carro foi atingido também! O quê? O meu carro ficou aqui o dia todo e eu nem dirigi hoje! Mas olha isso! Este carro significa muito pra mim! Eu não sabia disso! Quem bateu nos nossos carros! O carro foi atingido dentro de casa? Isso é estranho! Sr. Leopardo, por acaso esse é seu filho? Ah! É sim! Ele sempre quis ser o melhor piloto de carro de todos os tempos! Ah! Dobby, já sei! Me mostra a foto do carro do Sr. Búfalo! Ah! Hum! Ah! Os dois carros foram atingidos na parte de baixo! Não é comum os carros normais baterem uns nos outros! Ah! E se eles... Foram atingidos por um carro de brinquedo? Sr. Leopardo, onde seu filho está agora? Ah... Eu não o vejo desde hoje de manhã! Ah, não! O pequeno Leopardo pode estar em perigo! O quê? Ah! Uou! Você é lento demais! Olha que grande piloto que eu sou! Isso! Cuidado! check-oinho! Ah! 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 Querido, você está bem? Eu estava tão preocupado Encontramos o causador de problemas Era o Pequeno Leopardo Pequeno Leopardo, você não deve dirigir o seu carro de brinquedo na rua de novo Eu sinto muito Eu nunca mais vou fazer isso Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, é muito perigoso dirigir um carro de brinquedo na rua Você pode se envolver em um acidente de trânsito Dirija sempre em locais seguros E com seus pais por perto O Pequeno Rinoceronte foi levado por um monstro Uma laranja Uma banana Uma maçã meio podre Uau, Detetive Labrador Isso foi incrível Foi uma moleza Eu até sei que você não toma banho há três dias Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador O Pequeno Rinoceronte foi levado por um monstro Por favor, ajude ele Monstro? Não se preocupe, garota Já estamos indo Detetive Labrador Mas não conseguimos achar Mas não conseguimos achar Quá? Quá? Minha avó me disse que tem um monstro Que só pega criança que não toma banho Os pés do Pequeno Rino cheiram muito mal Então deve ter sido o monstro que levou ele Bora, crianças Não tem nenhum monstro Esperem Os pés do Pequeno Rino cheiram mal? Essa é uma pista importante Se seguirmos o cheiro dos pés dele Vamos conseguir encontrá-lo O cheiro? Encontrei! O cheiro é horrível! Quem não dá um descanso? Acho que sinto o cheiro da prova Qual é? É só um sapato fedorento O Pequeno Rino deve estar escondido aqui dentro Vem, Pequeno Rino Vamos tirar você daí! Aí está ele! Pequeno Rino acorda! Pequeno Rino! O que aconteceu? Achamos que um monstro tinha me levado você Quando começamos a brincar de esconde-esconde Pensei que se me escondesse no armário Vocês não me encontrariam Mas era tão escuro e abafado Eu tentei sair Mas não consegui abrir a porta Eu fiquei com tanto medo Pequeno Rino Pequeno Rino Ouça com atenção É muito perigoso se esconder no armário Você nunca deve fazer isso de novo Está certo? Eu nunca mais vou fazer isso Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças Tenham cuidado quando brincarem de esconde-esconde Você nunca deve se esconder no armário ou baú Você pode ficar sem ar E não se esconda em lugares estreitos debaixo do sofá Você pode ficar preso Escadas e varandas também são perigosas Você poderia cair e se machucar E lembre-se Nunca se esconda em lugares perigosos, ok? Não brinque no estacionamento Estacionamento Está sem você! Agora é minha vez! Melhor encontrar um lugar bom para se esconder Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 não Ah, Marinho, Marinho Pintinho, Pintinho, onde você está? Pintinho 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 Ei, garoto O que está fazendo aqui? O estacionamento é perigoso Detetive Labrador Meu irmãozinho e eu estávamos brincando de esconde-esconde E agora ele sumiu Como é que é? Estavam brincando de esconde-esconde no estacionamento Isso é muito perigoso Por favor, me ajude a encontrar meu irmãozinho Pintinho Não se preocupe Não há caso que eu não possa resolver Ei, garoto Vocês estavam brincando de esconde-esconde nesse andar? Uhum Precisamos procurar em cada canto deste andar Entendido Pintinho Pintinho São as balinhas do meu irmãozinho O pintinho deve estar aqui por perto Nós podemos encontrá-lo Seguindo essas balinhas As balinhas param aqui Significa Que o pintinho deve ter entrado no elevador É perigoso aqui Precisamos encontrá-lo o mais rápido possível Segundo andar Pintinho 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 Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Com licença Vocês viram o pintinho dessa altura? Não vimos Dobby Descobriu algo? Não Meu irmãozinho Maninho Cadê você? Maninho É o pintinho Maninho Maninho O grito está vindo lá de cima Sigam-me Maninho DJ Maninho Cuidado Maninho 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 Ok… Ahn! 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 Ahn 7ª! Ahn! Ahn! Ahn… Ahha! Ah! Ahn! Ah! Ahn!!! Cuidado! Peguei! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, nunca brinquem no estacionamento Vocês podem ficar no ponto cego de um carro Porque não são autos o suficiente para o motorista ver vocês E com tantos cruzamentos no estacionamento Motoristas podem não reagir a tempo Acidentes podem acontecer Também tenham cuidado com carros parados Porque podem se machucar se eles começarem a andar Estejam sempre alertas no estacionamento E não fiquem de brincadeira Segurança em primeiro lugar Não coma comida suja Uau! Senhor Raposa! Eu quero um! Eu quero um! Tudo bem! Só um momento! Um pra você! Outro pra você! E aqui está! O que é isso? Hum... Hum... Several raposa! O que é essa coisa preta? Hum... É só chocolate Parece que você adorou a salada Eu vou te dar mais uma Aah! Obrigado! Essa mão! A minha barriga tá doendo! Onde é o banheiro? O que está acontecendo? Por que tem tanta gente aqui? Minha barriga! Eles não parecem bem! Minha barriga! Detetive Labrador, todos estão com intoxicação alimentar! Tem algo muito errado! Hum! Intoxicação? Dobby, por favor! Descubra o que eles comeram hoje! Oi, garoto! Como tá se sentindo? Eu já fui no banheiro três vezes! Você se lembra do que comeu hoje? Eu comi sorvete e comi salada de frutas e depois um bolo! Ai, essa não! Precisei no banheiro de novo! Senhor, aqui está o relatório! Todos comeram sorvete, bolo e salada de frutas! Vamos investigar as lojas! O quê? Não sou eu! A minha loja está aberta há mais de cem anos! Isso nunca aconteceu desde que o bisavô do meu bisavô esteve aqui! Como? O meu não! Não há nada de errado com o meu delicioso sorvete! Viram? Tudo certo com o meu sorvete! O quê? Estão suspeitando de mim? A minha loja é super limpa! Cada salada de frutas é cuidadosamente selecionada por mim! E preparada com as minhas próprias mãos! Nossa! Adoro salada de frutas! Eu quero uma, por favor! Ótima escolha! Eu não vi nada de errado nessas lojas! Luguma! Eu senti o cheiro de fruta podre na loja do Sr. Raposa! Ele está escondendo alguma coisa! Como é que é? Aquele ali não é o Sr. Raposa? O que ele está fazendo ali? Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Tem fruta podre por todo lugar! Fala sério! Os oficiais de polícia acreditam em mim! Eu não ligo pra fruta podre! Não sou eu que vou comer mesmo! Sr. Raposa! Foi você que deixou as pessoas doentes! A polícia! Vamos te levar pra delegacia! Eu acho que eu vou correr! Vocês não me pegam! Pode ficar com isso! Ai, isso é tão dojento! Não quer comer fruta podre, não é? Você é muito mal! Vai pra delegacia com a gente agora! Por favor, me levem pra um hospital antes! Dó de barriga! Por favor! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, verifiquem o alimento antes de comer Se parecer estragado ou sujo Ou se tiver passado da data de validade Não comam! Comida estragada causa dor de estômago Ou intoxicação alimentar Por favor, lembre-se disso! Cuidado com bombinhas! Essa não! Eu preciso fazer xixi! O quê? O quê? Detetive Labrador Alguém acabou de jogar uma bomba no banheiro O quê? Uma bomba? Sim! E eu me queimei! Por favor, descubra quem fez isso! Não se preocupe! Não existe nenhum caso que eu não possa resolver! Vamos! Eu não estou vendo nenhum vestígio da bomba! O que é isso? É apenas uma bombinha! A bombinha deve ter passado pela ventilação ali em cima Mas o duto de ventilação fica bem no alto Quem poderia ter feito isso? Veio dali! Vamos lá! O meu pestelinho vai ter feito isso! Sou tapete! Poxa, por que não conseguimos ver o suspeito? Bombinhas de novo! Detetive Labrador, estávamos tirando fotos aqui De repente uma bombinha veio na nossa direção Isso é terrível! Conseguiu? Tirando fotos? Posso ver as fotos, por favor? Veja! Aqui está o suspeito! Ele pode voar, por isso não conseguimos encontrá-lo! Oh! Me desculpem! Eu não vi vocês chegando! O que você está olhando aí? Eu não estou olhando nada! Estou com a cabeça erguida porque meu pescoço está machucado! Senhor Girafa, por acaso você viu alguém voando por aí? Deixa eu ver! Dois partais, um pombo, um esquilo voador... Um esquilo voador? O nosso suspeito deve ser o esquilo voador! Você viu pra que lado ele voou? Ele foi pra lá! Uau! As bombinhas são muito divertidas! Um, dois! 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 Hum? O que está acontecendo? Ah! 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 Estou pegando fogo! Ah! Ah! Socorro! Socorro! Ah! É ali! De pressa! Ah! 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 Um! Uh! Isso foi tão assustador Pequeno esquilo voador, você nunca deve brincar com essas bombinhas Porque pode acabar ferindo outras pessoas e a si mesmo também Eu sinto muito, detetive labrador Dicas de segurança do detetive labrador Crianças, bombinhas e fogos são perigosos Vocês nunca devem acendê-los sem permissão Se seus pais permitirem, peçam para que eles fiquem ao lado de vocês E tomem cuidado Por favor, lembre-se disso O pintinho desaparecido Eu não aguento mais Maninho, eu quero sorvete Espere só uns minutinhos Tá bom Sorvete, sorvete Vou tomar sorvete Ei, amiguinho Eu conheço uma sorveteria muito legal E eu posso te levar lá Mas eu não te conheço Eu não vou com você, não Ah, vamos lá Eu sou amigo dos seus pais Você não lembra que eu segurava você no colo quando era um bebê? Vamos, de pressa Ou vai acabar todo o sorvete da sorveteria Ah, ufa Então, vamos comprar sorvete, hein? Ah, ah, cadê? Cadê meu irmão? Onde ele está? Ah, detetive labrador, hein? Que posso ajudar? Ah, detetive labrador Meu irmãozinho desapareceu O que eu devo fazer? Não se preocupe, garotinho Já estamos a caminho Ah, detetive labrador Agora mesmo eu fui ao banheiro Mas quando saí Meu irmãozinho tinha sumido Por favor, encontre meu irmãozinho Não se preocupe, garoto Não há nenhum caso que eu não possa resolver Pintinho! Pintinho! Olha só! Esse é o brinquedo do meu irmãozinho Então ele deve estar por aqui Vamos continuar procurando Aquele homem parece suspeito Ele fica olhando ao redor Ele deve estar escondendo o Pintinho Em algum lugar Ei, pode parar aí! O que? Não é o Pintinho? Do que você está falando? Olha a minha corcunda Poderia ter perguntado com educação Por que rasgou as minhas roupas? Desculpe Eu sinto muito Senhor Camel Por acaso você viu um Pintinho Com rosto redondinho Usando um boné xadrez? Bem Ah, sim, eu vi! Ele estava com uma raposa vermelha E foram na direção da floresta Isso não é bom A raposa vermelha pode ser uma sequestradora Precisamos encontrá-la Mas tem três estradas Pra que lado você acha que é? Está cheio de lama aqui Eles devem ter deixado pegadas Vamos procurar as pegadas Encontrei! Estas são as pegadas da raposa vermelha e do Pintinho Eles foram por aqui Vamos! Eu estou cansado! Essa sorveteria não chega nunca! Não quero mais tomar sorvete Eu quero ir pra casa! Pra casa? Não, você não pode ir pra casa! Alguém me ajuda! Parado! Defetive labrador! Ninguém pode fugir de mim! Leve-o para a delegacia! Dicas de segurança do detetive labrador Crianças, ouçam com atenção Quando vocês saírem, não saiam sozinhos Nem aceitem coisas das mãos de pessoas estranhas Se eles disserem que vão levar você pra casa Devem dizer não E se eles ameaçarem você Nunca hesite em gritar E pedir ajuda a outras pessoas por perto Socorro! Nunca se esqueça dessas dicas O Fantasma da Meia-Noite Mamãe! Mamãe! Socorro! O que foi? Eu vi um fantasma! Não tenha medo, querido Mamãe está aqui Onde está sua irmã? O Fantasma deve ter levado ela! O Fantasma? Alô, detetive... O detetive labrador Minha filha sumiu Me ajude a encontrá-la Ah, o Fantasma levou ela! Um Fantasma? Não se preocupe, estamos a caminho Detetive labrador Minha filha dormia nesse quarto E de repente Ela desapareceu O Fantasma deve ter levado ela Ei garoto, não existe nada disso de Fantasma Mas eu vi o Fantasma Era branco com os olhos brilhantes e verdes Foi assustador! Detetive labrador Por favor, salve minha filha! Não se preocupe Não existe nenhum caso Que eu não possa resolver Vamos primeiro fazer uma busca no quarto É uma foto da macaquinha Há apenas pegadas infantis no batente da janela E não há sinais de arrombamento Acho que ela não foi rapidada Então não existe Fantasma É café Café? Oh, Fantasma! Corra! Ah, o Fantasma está vindo! Ei! Quem é você? Parado! Ah! São só vagalumes Ali está ele! Parado aí! Você vai ver só quando eu te pegar! Ai, o Ribbit! O Fantasma! Fantasma! O Fantasma! Fantasma! O Fantasma! O Fantasma! Fantasma! É o Fantasma! Fantasma! Detetive Labrador, o fantasma deixou cair isso! Um laço de fita? E uma tiara luminosa? Já sei o que é! Parado! Ninguém corre de mim! Por que você está ajudando o fantasma? Não é um fantasma! É a macaquinha! Então é a macaquinha! Crianças deveriam estar dormindo de noite! Por que está assustando as pessoas assim? Desculpa! Eu não conseguia pegar no sono! Então eu saí para brincar! Macaquinha! Por um acaso você bebeu isso? Bebi! Eu estava com muita sede, então peguei na geladeira e bebi! Café é para adultos! Crianças não conseguem dormir se beberem! Ah, entendi! Ah, eu vou tomar cuidado no que beber daqui pra frente! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, café é uma bebida apenas para adultos! Porque se crianças beberem café, não conseguem pegar no sono de noite! E isso não é bom para a saúde delas! E também, chá e todas as bebidas que contêm álcool não são recomendadas para crianças! Por favor, elas não devem bebê-las! Sempre lembrem-se disso! Perigos do elevador Vai! Vamos lá! Um elevador! Eu tive uma ideia! Minha nossa! Que garotinho sujo! Espera! Com licença! Para o último andar! Vai mesmo! Fecha, fecha, fecha! Por favor, fecha! Pela escada! Continue! Por que a porta abriu? Lá está ele! Fecha, 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 fecha! Vou arrumar isso! O que você acha que está fazendo? Não é divertido! O que está fazendo? Saia de cima de mim! Pare! Ah, essa não! Fecha, fecha, fecha! Ei, pare! Fecha, fecha, fecha agora! Pare de apertar esses botões! Ei, nem pense nisso! Ei! Fecha, fecha, fecha! Fecha, fecha, fecha agora! Fecha, fecha, fecha agora! Eu mandei parar com isso! Ah, finalmente! Que dia! Acho bom não ver você de novo! Tchau, tchau! Preciso correr! Ah, é isso! Ah, é muito alto! Estão aqui! Rápido! Estamos quase lá! Lobo! Beleza! Vamos! Que sorte a minha! Você de novo! Agora eu vou te dar uma lição! Não! Não é seguro aqui! Eu preciso sair! Abra! Abra agora! Abra! Abra! Ei, Lobo! Pare aí mesmo! Ninguém foge de mim! Socorro! Ah! 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 Essa não! Tem alguém lá dentro! Vamos! Ah! 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 Não se preocupe! Está seguro agora! Nunca mais vou brincar em elevadores de novo! Dicas de segurança do detetive labrador Crianças, sigam as instruções de segurança quando entrarem no elevador. Sempre usem com seus pais! E nunca brinquem com os botões! Pular e correr também é perigoso! Pode causar um acidente! Por favor, lembre-se disso! O Super Capa Mantendo a floresta segura! Pelo bem da justiça! Eu sou o Super Capa! Uau! Você é incrível! Atenção, cidadãos! Há um ladrão à solta, cavando túneis e roubando coisas! Se achar alguma pista do suspeito, entre em contato conosco! É assustador! Não se preocupe! Vou manter o malfeitor longe com meu ataque de capa! Não tem ninguém aqui! Essa é minha chance! O ladrão da TV! Vejo meu ataque de capa! Viu só? Até o ladrão tem medo de mim! Pare aí mesmo! Espera! Não vai! Alô! Detetive Labrador falando! Detetive Labrador! O ladrão que você falou está aqui! O quê? Estamos a caminho! Detetive Labrador! Meu irmão foi atrás do ladrão! O quê? Ele pode estar em perigo! Vamos atrás dele agora! Rápido! Parque ali mesmo! Socorro! Peguei você! Me deixe em paz! Eu te dou tudo o que eu tenho! Me peguei tudo! O super capa derrotou o ladrão cavador de túneis! Espera aí! É só uma criança! Eu sou o super capa! Ataque de capa! Ataque de capa! Como ousa tentar me enganar! Detetive Labrador! Está tudo bem! Está seguro agora! Para aí! Para agora! Para aí! Para aí! Eu vou dar toquinha! Não tem saída? Não tem para onde correr! Essa não! Capa! 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 Nunca vai me pegar! Isso está quente! Está quente! Parado! Capa! 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 Essa não! Ele fugiu! Agora sim! É muito rápido! Tive uma ideia! Bomba de fedor do Dobby! Consegui! Acha que pode me pegar sem chance! Que fedor é esse? Que fedor era aquele? Peguei! Ninguém consegue fugir de mim! Dicas de segurança do detetive Labrador! Crianças! Se encontrarem um malfeitor, não entrem em pânico! E não tente se exibir para ser um herói! Nunca tente lutar com ele! Fique calmo e longe dele! E peça a ajuda de seus pais ou então da polícia! Lembre-se disso! Nunca brinquem com lagartas! Uma lagarta? Que engraçadinha! Uma lagarta! Então as meninas têm medo de lagartas? Deixa a ver! Eu não sei! Ai! Ah! 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 O detetive labrador tem muitas lagartas ali! É assustador! Uma lagarta! Uma lagarta! Vamos lá! Olha lá! Ai! 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 Estou com coceira! Parece ter alguma coisa no meu casco! Ah! Que coceira! Que coceira! Ah! Ah! Outra lagarta! Ah! 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 Tá cansado! Ah! Ah! Meu pescoço! Ah! 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 O tratamento está feito. Logo vai se sentir melhor. Lagartas geralmente ficam em plantas. Não vão até as pessoas a não ser que a mudem de lugar de propósito. Agora eu lembrei! Quando estava fazendo meu tai chi matinal, vi o lobinho pegando lagartas nas plantas. Ele deve estar assustando as pessoas. Precisamos pará-lo. Mais uma lagarta. É muito divertido assustar os outros com elas. Vamos nessa, exército de lagartas. Mas o quê? Por que o meu braço está coçando? Está coçando muito. Está piorando. Está coçando. Essa não. Estou tudo coçando. Lagartas, saiam daqui. Fiquei longe de mim. É o lobinho. Ele está lá. Ele está lá. Socorro! Vamos lá. Saiu de mim. Tem muitas lagartas. As lagartas estão por todos os lados. Tenha cuidado. Vamos! Tá bom. Socorro! Me ajudem! Me ajudem! Vamos sair daqui. Sai! Sai! Eu tive uma ideia. Sou pê tortado! Pobre garoto. Prontinho. Terminei. Eu nunca mais vou brigar com lagartas. Dicas de segurança do detetive labrador. Crianças, algumas lagartas e insetos são venenosos. Se morderem vocês, o local fica vermelho, inchado e coçando. Ou ainda pior. Lembrem-se, nunca toquem nelas. E nem brinquem perto delas. Se um inseto cair em você, não pegue com a mão. Remova gentilmente usando algum objeto. Por favor, lembre-se disso.